Aí o doutor vai, né, nessa parte aqui a gente vai amarrar melhor algumas dessas, desse real problema que a gente vai defender aqui até pra poder depois trazer o nosso mecanismo único mas é aquela questão, assim, pensando em teoria de cópia agora, né então você defendeu pra pessoa qual o real problema que impede ela de chegar no resultado desejado ou seja, eliminar incontinência urinária, inviabilizando as outras soluções agora você vai trazer o mecanismo único que vai, né, reverter esse real problema se o real problema, por exemplo, se a gente defende, traz lá as pesquisas e tudo mais que ela tá tendo problema no lesão no assoalho pélvico e ao mesmo tempo ela tá com o uso de excessivo de substância se a gente traz alguma comprovação e consegue efetivamente provar pra pessoa de que, ah, você não conseguiu até agora, porque combinando essas duas coisas por exemplo, tá, combina a lesão com o uso excessivo de substância de café e álcool até porque no mecanismo de 22 de dezembro eu trouxe a visão de exercício pélvico com receita até por isso que eu tô juntando esses dois aqui então o mecanismo ele precisa vir pra resolver esse real problema, tá então você posiciona primeiro o real problema e depois você cria um mecanismo único pra resolver o real problema por isso que eu fico um pouco contra aquela visão de às vezes as pessoas me perguntam tipo, Paulo, onde que eu acho o mecanismo único? tipo, visão de pensamento, primeiro você justifica pra pessoa o que ela já tentou antes não deu certo e você justifica essa visão do real problema principalmente copy de saúde, né você justifica essa visão do real problema primeiro pra depois o mecanismo único em si você trazer essa visão do mecanismo único pra resolver essa questão do real problema então primeiro você posiciona o real problema faz ela acreditar o porquê que ela não teve resultado até agora com tudo que ela já tentou antes e ao mesmo tempo depois o mecanismo único ele chega pra resolver esse real problema como se tivesse invertido, né então no caso aqui, finge que a gente vai defender depois que a lesão do nosso óleo pélvico combinado com o uso excessivo de substância então o que que a gente vai fazer? a gente vai fazer agora exercícios pra fortalecer a região do nosso óleo pélvico e ao mesmo tempo a gente vai trazer a questão de receita pra que ela não fique dependente dessas substâncias que irritam a bexiga e causam essa incontinência urinária então qual que é a visão agora? agora o que que a gente pode fazer? eu trouxe aqui três prontos o primeiro é você pode apresentar uma lista de soluções não convencionais pra acabar com a incontinência urinária? a palavra não convencionais fez toda a diferença aí vamos ver o que que ele vai fazer porque assim, na verdade, é só pra trazer algumas ideias que você realmente vai tentar alincar com a solução do real problema então você não vai tirar a coisa aqui do nada, né uma coisa tem que fazer sentido na outra, tá então é um pouco essa visão vamos ver o que que ele dá aqui mas efetivamente eu já tenho aqui algumas outras como parece que o chat, ele tá mais inteligente juntando o que ele já trouxe de antes vamos ver o que que ele dá nos dois lados, né aqui primeiro vou botar um do lado do outro pra facilitar aqui ele trouxe acupuntura, yoga, aromaterapia, reiki, massagem terapêutica, hipnose, homeopatia, fitoterapia, meditação, radiestesia o que daria pra fazer também já que não veio nada parecido com o que a gente defendeu no aqui até tem alimentação saudável, tá o que daria pra fazer é vamos fazer diferente aqui vamos apagar essa parte, tá você pode apresentar uma lista de soluções para resolver a causa raiz tá em serenária que é a combinação tá vou botar aqui vou botar lesão da região pélvica vamos ver se ele já combinado não, de combinação combina não com na alimentação vamos ver se ele já traz algo mais direcionado para essas para essas causas raiz sim, é possível apresentar uma lista de soluções não convencionais para resolver a causa raiz da incontinência bom, parece que ele vai dar a mesma coisa é, eu acho que ele vai dar a mesma coisa ele tá repetindo é, ele tá repetindo o que ele já disse anteriormente bom, massagem dieta saudável ele até que nem disse antes mas vamos ver assim, dependendo da linha né, mas é complicado você provar para a pessoa defender a yoga yoga eu acho que já é um pouco mais mais complexo mas ao mesmo tempo você poderia apagar aqui botar de novo mais alguma coisa voltado a a trazer exercícios para enrijecer a região da da musculatura pélvica então não sei se na minha pergunta aqui poderia vir algo algo melhor voltado a isso pelo menos aqui na primeira parte mas ao mesmo tempo ele já falou aqui alguma coisa de dieta saudável suplementação já seria um caminho tá, que a gente conseguiria recomendar ou dentro de um e-book ou dentro de um treinamento tá então já pensando nessa linha eu vou me dar minimamente aqui por satisfeito para depois a gente trabalhar um pouco isso melhor mas ao mesmo tempo esse aqui seria a primeira etapa e depois a gente e depois a gente na organização a gente vai deixar isso melhor então tinha outros prompts aqui seria interessante essa visão de descreva a história passo a passo da criação da combinação do vídeo de exercício pélvicos e receitas considerando que isso seria a solução que eu obtive para acabar com a incontinência inenária essa combinação foi desenvolvida pelo doutor Rafael vamos ver se ele ajuda bom vocês repararam aqui ficou vermelho tá ele estava verde antes o que é o seguinte o playground ele deixa gratuitamente tá a não ser que você apague enfim comece de novo aqui e tá tudo bem ele deixa que você utilize essa visão de até 4.001 tokens token seria um caractere um token então como eu já utilizei total aqui 3.026 e coloquei aqui o meu máximo comprimento de 986 se você somar os dois vai passar um pouquinho do 4.000 do 4.000 ou 4.001 então o que eu poderia fazer é só diminuir um pouquinho aqui que eu vou diminuir o meu tamanho de resposta só para poder dar dentro dos 4.000 ou então apaga tudo que ele começa do zero e tá tudo bem tá então só uma questão teórica aqui para vocês bom ignorar a primeira frase aqui mas durante esses anos me esforcei para descobrir soluções de casos para acabar em continência urinária para assim desenvolver a combinação de exercício pélvico e receita para tratar em continência urinária comecei a desenvolver a combinação ao observar que a lesão na região pélvica alimentação era as duas principais causas da continência para exercício e tal enfim esse é um parágrafo que não ficou tão interessante primeiro criar um conjunto de vídeos específicos de exercício pélvico especialmente desenvolvido para fortalecer o músculo da bexiga e melhorar o controle urinário esse vídeo ensina a pessoa como executar de forma correta os exercícios além de fornecer instruções detalhadas sobre como realizá-los depois cria um conjunto de receitas saudáveis que pode ajudar a controlar os sintomas de continência urinária esses receitos são elaborados com ingredientes nutritivos e ricos e vitamina que ajudam a melhorar o funcionamento da bexiga finalmente combina os exercícios e tal para criar a minha solução é algo ok dá para melhorar mas efetivamente é algo que dá para a gente usar como base enfim na verdade eu colei o negócio ali no lugar errado mas depois a gente organiza melhor isso aqui é para estar aqui embaixo acaba de assistir um trechinho de uma live minha se você já gostou desse trechinho imagino que sim porque você ficou até o final você vai assistir agora a live completinha nossa sua cabeça vai fazer assim você vai agora aqui embaixo na descrição do vídeo ali no youtube e lá tem o link para a live completa então você vai fazer isso agora e vai lá assistir e vai lá assistir e vai lá assistir e vai assistir e vai assistir